O Vaquinho, Meditação Dia de luz, festa de sol E o Vaquinho desliza no macio azul do mar Tudo é belão e o amor se faz No Vaquinho, a pérola que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol Beijo, barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o som E o Vaquinho desliza e a vontade de cantar Céu tão azul, ilha do sul E o Vaquinho, coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de velar e então O Vaquinho vai, a tadinha cai Cavaquinho, Dario Música Vota do mar, desmaia o som E o Vaquinho desliza e a vontade de cantar Céu tão azul, ilha do sul E o Vaquinho, coração desliza e a vontade de cantar O Vaquinho vai, o Vaquinho vai, meditação Meditação No Amor,ce e o Vaquinho vai, meditação Céu são O coração abrigou a tristeza de ver tudo isso e se perder E na solidão escolhi um caminho e segui um dia descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou, entanto que seu prato já secou Quem depois voltou ao amor a sorriso e a flor Então tudo encontrou, pois se apropriador Revelou o caminho do amor e a tristeza acabou Música 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 Quem chorou, chorou e tanto que seu prato já secou Quem depois voltou ao amor a sorriso e a flor Então tudo encontrou, pois se apropriador Revelou o caminho do amor e a tristeza acabou Música 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 Música